A aldeia global, aldeia global, uau, 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 bem-vindos, bem-vindos, aloha, em vários idiomas, é bem-vindo, bombini, como tá lá? Me tá bom, me tá contento, aloha, banzai, anauê, bem-vindos ao aldeia global de hoje, uau, 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 esse programa faz uma seleção de vídeos sem constrangimentos, fique tranquilo, reúna a família e vamos conversar, vamos facilitar a flexibilidade cognitiva, os pontos de vista, vamos conhecer a opinião do outro e falar sobre esses vídeos que nós vamos mostrar hoje pra você, nós vamos começar com um vídeo muito interessante, que a gente aqui incentiva, a gente incentiva que todas as crianças, os adolescentes, os adultos, idosos, todo mundo pratica esporte, nesse caso é defesa pessoal, e nós vamos mostrar um vídeo onde uma garota dá um exemplo de como é importante aprender a se defender, ela tá ali, acho que é parente dela que tá brincando, mas ele se deu mar na história, vamos lá assistir, defesa pessoal, feminina, hein? Olha aí, ele tá brincando, vem o cara, olha aí, chama ela pra um confronto e puxa, ó, ele conhece também, dá pra perceber, né? Só que ele chega junto, ó, ele chega, olha aí, vai, 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 vai e chegou, né? Aí levantou ela, porque ela é mais leve, aí ela pega e dá um triângulo no pescoço dele, olha aí, aí ele já desmaia e cai, porque o pescoço vai, só falta arrancar, olha aí, ela faz e dá onda, é, 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 vamos lá e mostrar de novo? Olha lá, ele vai chegando, olha aí, vai vendo a medida de distância, né, pá, e quando ela vacila, ele puxa e dá uma, uma cintura, uma gravata e levanta, olha aí, aí ela aproveita e faz o triângulo, isso é jiu-jitsu, gente, o jiu-jitsu é arte suave, né, mas também conhecida como a arte de alejar, é, arte suave, mas aleja, tá? Se você não bater, não desistir no caminho, como ele fez aí, ele desistiu, porque o pescoço dele já estava ali no triângulo, no pescoço ela deu, ele já estava só achando que tinha ganho a parada, né? Tá vendo? Defesa pessoal, e nós sempre falamos aqui, que nós estamos aqui a pleno vapor, nós estamos fazendo a nossa Mega Fight, nosso MFC 25, celebramos neste ano os 25 anos, né, da publicação do jornal Mascate, gente, então, esse nosso queijo aqui da TV Mascate é um octógono para lutas de MMA, é o Mixed Martial Arts, e nós estamos agora aí proporcionando um prêmio de mil dólares e um cinturão da categoria para cada lutador, tem luta feminina também, tem vários pesos, e nós vamos aí continuar levando essas ideias sobre o MMA, que é aqui nosso Mega Fight MFC 25 na TV Mascate, no YouTube, tá? Você tem que se inscrever no YouTube para assistir o Aldeia Global, que vai dia de domingo, 10 horas da manhã, e segunda-feira, 19 horas, você não pode deixar isso se afastar do seu pensamento, Aldeia Global, 10 horas da manhã, domingo, e 19 horas, segunda-feira. Vamos para mais um vídeo, agora vai ser o tirolesa lesa, acertei, quer ver? Por que tirolesa lesa? Tirolesa não é aquele exercício na corda? Olha aí, é tirolesa leso, é o cara que consegue atravessar o rio numa roldana, correto? Só que aí, em vez de ele ficar por lá mesmo, tentou fazer gracinha e voltar. Por isso que ele deu uma de lesa, olha, não conseguiu, e tá todo de paletó, sapato, nossa, e quer voltar agora, mano, já molhou o sapato todo. Por isso que nós colocamos esse conceito de tirolesa leso, porque olha aí, boa coisa não vai acontecer. E aí a gente nem vai mostrar, porque ele aí já foi direto pra dentro d'água, e se tinha que trabalhar depois dessa apresentação mal sucedida dele, já não dá mais. Vamos para o terceiro vídeo de hoje, Aldeia Global, au, au, au. O terceiro vídeo de hoje, gente, é o dançarino autodidata. É, como é que é? Autodidata é a pessoa que aprende, né, pesquisando e tal. Vamos ver quem é esse dançarino aí. Ah, é um bebezinho, olha o caramba, ele tá ensaiando o Michael Jackson, ó. Aumenta o som pra gente. Olha lá, ele fica ensaiando, gente. Sozinho, de frente pro espelho, vendo o vídeo, olha, e faz direitinho já. Tem quantos anos aí? Dois, três? Vai! Caramba, o moleque é bom. Só na autodidata, porque ele tá aprendendo sozinho, por conta própria. Vamos lá. Olha lá, ele faz perfeito. O Michael Jackson deixou esse legado pras crianças aí, com esses clipes. Olha, ele faz toda a acenação, a máscara facial. Ó. Esse aí é o dançarino autodidata. Hoje em dia, com essa facilidade, né, que nós temos para acessar, né, esses vídeos antigos e tudo mais, dá pra você também fazer com esse garotinho aí, que é, olha, é um esporte, dançaram, viu? Os maiores atletas do mundo, hoje, inclusive vai ter dança de rua, é, dança de rua, né? No street dance, no, na próxima Olimpíada, é o novo esporte. Vamos para a alegria de viver, uma aula de alegria de viver, o sal da vida, a coragem para viver, a alegria de participar de um, vamos lá, quem é que é esse modelo de como se deve ser? Quem é? Vamos ver. Ah, ó. Já é uma pessoa, já de idade, mas tá mandando ver, igual o velhinho aqui. Vai, vai. Vai, vai. Olha lá, ela é toda, ela é muito ágil, cara. Isso é a alegria de viver, gente. Dando uma aula, né, deve ter o quê? No mínimo aí, pelo jeitinho dela, tal, deve ter uns 80 anos. Tá muito bem de saúde, cara, dando uma aula, né, de longevidade. A longevidade tem a ver com essa alegria de viver, tem a ver com bons hábitos, né, com alto astral, com humor básico elevado, com aquela... Você tem uma autonomia, certo, você conseguir, por exemplo, se divertir sozinha. Ela tá sozinha ali dançando e dando show, não tá nem aí se estão filmando, né. Vamos lá, então, mais um. É o do interpessoalidade. Interpessoalidade é quando você se relaciona com o outro, né, o outro ser humano e tal. Então, como é que é? Vamos ver essa aula de interpessoalidade. Relações interpessoais. Ó, nessa idade. Não tô falando, hein. Ainda nem fala, hein. Ó. Tô se comunicando, hein. Sem falar, hein. Sem falar. Ó. Só com... Sursurros. Olha, e abraça, demonstra afeto, né. Olha, de novo. Isso é relações interpessoais, isso é uma aula, gente. Olha, e vem, um abraça. Pelo jeito, são três meninas, não é? Não dá pra afirmar, mas... Às vezes, a indumentária, né, a roupinha. Olha só. Isso é uma aula de relações interpessoais, gente. Trocando afeto e falando, mesmo sem ainda ter a linguagem desenvolvida, porque isso aí tá uma idade de quê? Né, a mulher começa a falar com um ano e oito meses, tá? E aí, tá com o quê? Um ano e meio? Um ano e alguma coisa? O homem não, demora um pouco mais. Começa a falar com os dois anos de idade, né. E aí, elas já estão dando uma aula de relações interpessoais, que é o grande problema, né, a ser resolvido pela humanidade. Os relacionamentos, né, interpessoais, dentro de casa, na família, que é aí que começa. Se você não ama a sua família, como é que você vai amar o próximo? Como é que você vai amar o outro fora de casa? Tem que começar em casa. Você começa fazendo o bem dentro de casa e depois vai fazer o bem na rua. Tem políticos que fazem o bem só na rua. Quando chega em casa, né, ele mostra as unhas, bota as unhas de fora. Vamos então, para agora, para o nunchako. Nunchako? Ah, é aquele, aquela, aquele instrumento para a guerra, né? Só que é considerado uma arma branca. Vamos assistir uma aula de nunchako. Nunchako? Olha aí o mestre. Sem o nunchako é mais fácil. Ió! Ió! O cara é muito fera, irmão. Ninguém chega perto daí, tá? Porque se chegar, vai se machucar. Geralmente, esse aí é profissional. Essa ferramenta, a gente conhece, tem um nunchako para treinar, que é mais pesado. Esse aí é feito com bambu e corrente, tá? Por isso que é mais rápido, né? Para você ver que ele domina e tem também uma, uma, é uma treta, né? Da assalto mortal e tudo mais. Vamos para o Gordo e o Magro. Ah, gente, é o Howard e o Larry. É, o Gordo e o Magro. Eles eram duas figuras, né? Que a gente, a gente era muito fã naquela época do cinema ainda, preto e branco. Vamos assistir uma cena do Gordo e o Magro. Você que não conhece, olha aí, os dois. Olha, ela fez uma maldade com ele, olha. Esse aí é o Magro, tá? Ele sempre sofria, coitado. Ele era passivo. Ele era paciente. Agora, o Gordo, não. Ele já era mais... Olha aí, eles combinaram alguma coisa e ele colocou o ovo no banco. E ela ficou ainda tirando onda com o Magro. Aí, quando ela... Acho que eles vão... Olha, ela sentou em cima do ovo. Quer ver? Esse aí é a dupla Larry e Harry. De Hard, né? Larry e Hard, do Gordo e o Magro. A gente sempre traz alguma coisa, né? Pra você que não conhece esses artistas aí, né? Do... Que já passaram no tempo, mas não passaram na cultura. Porque é uma aula de... Porque eles também falavam, mas eles usavam muito a mímica, né? Então, como é uma representação cinematográfica, vira pantomima no cinema. Pantomima no cinema. Faz de conta no telefone. É, a gente, às vezes, faz de conta no teatro, né? Mas vamos ver quem é que tá fazendo essa interpretação de que está falando ao telefone. Vamos lá. Olha, rapaz. Abri, adotão. É? Ah, pão. Só faz, patina. Tendo, muda. É? Mamãe, tá? Aham. Olha, picho. Pô, beijo. Pensa. É? Abri, adotão. Mamãe tá, ó, parece que tá falando com o pai dela, né? Dá pra entender, deve ter o quê? Um ano de idade esse bebê? Um ano de idade já está fazendo uma interpretação, né? Tá fazendo um personagem de quem está falando realmente ao celular, né? E ela faz muito bem esse faz de conta, porque o teatro no cinema, na televisão, é o faz de conta filmado, né? E nós estamos agora, vamos mostrar um robô dog, robô dog? Existe já robô? Cachorro? Vamos assistir. Olha ele aí, é mesmo, cara? Agora só que o outro cachorro mesmo, o verdadeiro cão ali, ó, se assustou. Ele disse, não, não acredito. O que é isso? Eu não conheço. Ele estranhou, ó, e é um robô dog mesmo, deve ser guiado por algum controle remoto, né, ó. E o cachorrinho ficou naquela estranhando, né? Poxa, ele não conhece esse tipo de animal, se assustou, inclusive, ó. Esse é um bom vigia, tá? Beleza! Nesse momento, agora, o momento mais especial do nosso Aldeia Global, au, 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 que é puro deleite, é alto astral. É tempo bom, o tempo todo, reúne a nata da tribo Manaus, au, au, au. Vamos homenagear os nossos anunciantes neste momento. Nós temos uma bela carteira de patrocinadores. Vamos ao intervalo. Coragem e solidariedade. Palavras que retratam fielmente o desempenho da Samel na pandemia. Criamos e doamos a Cápsula Vanessa, que ajudou a salvar vidas. E no momento mais difícil para o Amazonas, fomos os primeiros a fretar quatro aviões com cilindros de oxigênio para doar ao Estado e municípios. Além dos resultados altamente positivos e satisfatórios com as pesquisas da Proxalutamida. E na luta pela vida, fomos além. Samel, o cuidado que a sua saúde merece. Semana da Economia APA Móveis. Os preços estão no chão, olha! Mini System da Filco, alta qualidade de som, em 12 de R$ 124,91. Aproveite o roupeiro Cabelinha, em 12 de R$ 49,91. Tem cômoda multiuso por R$ 499. E Kit Cozinha, com seis portas, por apenas R$ 399. Leve tudo sem entrada. APA Móveis, aqui você economiza mesmo! Manaus que cresce e todo dia muda. É o trabalho da Prefeitura. A Prefeitura se antecipou no enfrentamento das cheias deste ano, construindo mais de 5 mil metros de pontes em áreas alagadas. Além de dobrar o auxílio aluguel, que passou de R$ 300 para R$ 600, beneficiando mais de 4.500 famílias. Acessibilidade e dignidade para quem mais precisa. É o trabalho da Prefeitura. Prefeitura de Manaus. Aldeia Global, Aldeia Global, uau, 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 uau. É puro deleite, é tempo bom o tempo todo. Obrigado por sua cortesia, por estar aí. TV Mascate, YouTube, é imperdível. Domingo, 10 horas da manhã. Não pode afastar do seu pensamento isso. Em segundas-feiras, 19 horas. Você é o nosso espectador preferido, tá bom? Vamos agora continuar com nossa série de vídeos, que aqui é a nossa missão, o nosso diferencial, é selecionar criteriosamente vídeos que não tragam constrangimento. Para você reunir a família, facilitamos aquela flexibilidade cognitiva, o diálogo entre as pessoas, crianças, adultos, idosos, o diálogo transgeracional que a gente fala. Ninguém sabe mais do que ninguém. Os idosos sabem mais de alguma coisa, os jovens sabem mais outras coisas, e é bom se dialogar e conversar sobre esses vídeos aí. O próximo agora é o touro na canoa. Mas canoa com touro? Isso aí é uma combinação igual bebida e dirigir, hein? Vamos assistir touro na canoa. Cadê o touro? Ah, ele tá dentro d'água, ó. Tá vendo? E eles estão mexendo no touro. E o touro tá meio invocado, aí ele subiu na canoa. Olha, ele subiu na canoa e agora que vai ser. Só tem um jeito, meu. Cair na água. É, malandro. Então, olha de novo aí pra vocês. Ele tava dentro d'água o touro, né? E eles começaram a tentar atrair a atenção dele pra ele voltar pra terra. Mas ele tava meio decidido a causar um quê? Um que? Um naufrágio, né? No caso aí foi quase um naufrágio. Esse é o nosso vídeo touro na canoa. Estamos aqui pra levar até vocês esses momentos descontraídos. Porque é tempo bom o tempo todo. Distração garantida e caprichosa pra você no Aldeia Global. Au, 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 au. Agradecemos também a nossa equipe do Frank. A nossa diretora, a nossa gestora Kelly Coronel. Temos a Latícia. Temos aqui também o nosso querido Maison Gabriel. Jefferson Jair Menezes. Temos aqui também a nossa Bia. Bia, é a Bia. A Bia de Jesus. Temos a Dayana Albuquerque. Temos também, quem mais? Nós temos aí mais gente. Temos aí o Cleober Seixas. Tá bom? Todo esse pessoal que ajuda a gente. Pauline Lima. Dom Miguel Jorge Mourão. Não podemos esquecer. Temos aí quem mais? O Frank? Já falamos? Então tá bom. Vamos continuar agora com mais um da Aldeia Global de hoje. vai ser o... A Marrentinha. O que é Marrentinha? Porque Marrentinha é mulher. Feminino e tal. Marrenta. Mulher que é muito agressiva. E tudo mais. Qual vai ser? Quantas vibes? Não sei o que. Vamos ver essa Marrentinha. Deve ser uma criança. Eu não sou pobre, mas não nasci otário. Eu que não caio no conto do vigário. Tenho fé, o Deus, que eu quero essa parada. Chega com respeito na minha quebrada. Chega com respeito na minha... Chega com respeito na minha quebrada. Essa é a Marrentinha pela praia que eu tô vendo aí. É lá na... A Marra da Tijuca, essa carioquinha aí, né? Vocês sabem, carioca é um nome que é... Que significa... Oca é cabana, né? Casa. E cari é branco. Então carioca é casa de branco. Mas essa menina aí, ela tem um linguajar bem... Bem carioquês, né? Ela fala assim... Chega devagar na minha quebrada. E aí a gente vai continuar agora com o Mr. Bean. Ó, o Mr. Bean, ele é aquele ator, né? Que faz mímica o tempo todo. Pantomima, que é uma representação teatral. Porque ele, inclusive, tem problema de linguagem. Ele não pronuncia direito certas letras do nosso alfabeto. Então ele optou por um cinema mudo, né? Com mímica e pantomima. Vamos assistir um dos momentos mais hilários do Mr. Bean. É quando ele se prepara para receber a rainha Elizabeth. Ele causa muita confusão. Onde ele vai, né? O Mr. Bean. Olha aí, tá treinando fazer aquela reverência. Agora o que? Ele tá ajeitando o paletó. Olha só, ele tá fazendo... Ele tá treinando, né? Tá ensaiando para falar com a rainha, ó. E só na mímica. Agora ele olha o sapato de todo mundo. Todo mundo tá olhando o seu sapato para ver se está brilhando, né? Todo mundo olhando. E aí ele olha o dele também e dá uma limpadinha. E ele transmite tudo sem dar uma palavra. E a gente se acaba de rir. Ele cuspiu, foi? Ele cuspiu no sapato para ficar mais brilhoso. E a mulher olhou e disse... Ele quer cuspir, é isso? Cuspiu. Ele cuspiu no sapato. Ai, Jesus! Olha lá, ele tá vendo o hálito, é? Ele transmite pensamentos e sentimentos só através do comportamento, né? Da mímica. Olha, ele quer sentir o cheiro do seu hálito, né? E ele sopra no nariz, ó. Ele mesmo se asfixiou com o bafo dele mesmo, né? Ele tentou sentir, agora ele vai mastigar alguma coisa, ó. Ah, tá. O spray. O espanta mau hálito. Isso aí ele tá se preparando para receber a rainha Elizabeth, né? Que ele tá aí de... De metre. Nossa, ele exagerou na quantidade. Agora ele tá limpando os ouvidos. Esse é o Mr. Bean. Uma das cenas mais hilárias no cinema para você aqui no Aldeia Global. Au, au, au! Obrigado por você estar aí curtindo o nosso Aldeia Global de hoje. Temos agora o Descuidado. Porque o Descuidado sempre vai encontrar um descuidista, né? Vamos ver como é que é essa cena. Interessante. Ah, sim. O cara prepara o celular para filmar, né? Fazer uma selfie. Só que ele deixa o celular e sai do carrão que ele quer mostrar, que ele tá num carrão. Aí faz pose, ó. Ajeita o paletó. Muito interessante, olha aí. Ele faz aquele passo de quem é bem sucedido, faz pose, né? E quando ele procura... Cadê o celular? Já roubaram. Meu Deus do céu. Esse aí, que lugar seria isso, né? Infelizmente, deve ser um lugar onde tem muita gente descuidista, que é o cara que aproveita o descuido dos outros para tirar vantagem, né? Isso aí a gente chama de crime. É um crime. Mas olha só, vamos para o tapa no visual. Ah, esse é muito interessante, tá? É um artista, né? Um apresentador conhecidíssimo de todos nós aqui no Brasil, que quando ele vem para o Brasil fazer os seus programas na sua televisão, ele passa nesse cabeleireiro que ele fica lá em São Paulo, esse cabeleireiro. Como é o nome dele, hein? Vamos ver. Eu falei para você que o cabelo é uma das melhores plásticas que existe. Não, você falou que o cuidado do cabelo é melhor do que a operação plástica. Eu sou responsável também porque eu assim, eu estou um velho de 91 anos de idade, assim como eu estou. E o cabelo já não está todo branco. Agora, quando eu chego aqui, eu saio com um jovem, quer dizer, faz parte da minha trupe, o Silvio Santos. Eu sou o dono da trupe, o velho. Agora tem o artista que é o Silvio Santos. É verdade. Olha só, cara, a transformação. O Silvio Santos é da trupe do Abravariel. É um artista que pertence ao Abravariel, o velho lá. Esse é o depois. Tá aí, o tapa no visual, o Silvio Santos, vocês sabem, ele sempre deixa para cortar o cabelo e dá um tapa no visual quando chega em São Paulo. Esse cabeleireiro, o nome dele é Jassá, Jassá, alguma coisa assim, não é isso? Como é que é? Jassá. É esse mesmo, meu amigo Hildo Freire, não é isso? Hildo Freire, que é o grande conselheiro, que ele está nos dando a dica aqui do tapa no visual do Silvio Santos. Eu preciso dar um tapa no visual no meu, mas não vai dar muito jeito, não. O Silvio Santos ainda não está nem com o cabelo todo branco. Por quê? Porque tem a benção, né? E tal. Eu já estou já abençoado totalmente também, mas aí o tapa no visual aqui, quem dá? É a nossa produtora aqui da TV Mascate do YouTube. Vamos lá para mais um, mais um, depois do tapa no visual, nós vamos para o tigre falso. Existe tigre falso? Vamos já assistir. Lá vem o tigre falso, ó. Cabeça de tigre, lençol amarrado e o cachorro olhando. E tomou um susto. Mas eles sabem, porque eles vão pelo faro, meu irmão. Olha lá, ele está mordendo mesmo, olha. É, vai. Esse aí é o tigre falso, cara. Mas ele, cachorro, sacou logo. Vamos lá. Ah, tem um agora, um vídeo muito interessante, que é aqui, no nosso aldeia global, né? Que a gente quer o quê? A gente quer aproveitar essa revolução tecnológica, trazer tudo que acontece, qualquer boato, qualquer rumor, qualquer acontecimento lá no outro lado do mundo, a gente aproxima, né? Os povos aqui na nossa Manaus, na nossa tribo Manaus. Então, nós vamos mostrar pra vocês, agora, um pastor, que é especialista em casais, tá? E ele é o Cláudio, Cláudio Duarte, se não me engano. Ele vai fazer uma, usar uma estratagema, um estratagema, pra que um dos seus seguidores, né? Dos seus discípulos, não se divorcie. Vamos ver essa oração que ele vai fazer, e deu certo, hein? Oração pra não divorciar. Vamos assisti-lo? Cedinho, um pastor falou comigo, eu quero largar minha mulher. Eu falei, faz isso não, faz isso não. Ele falou, não, vou largar, cara, acabou o amor, você entende? Não quero mais ela. Eu falei, rapaz, não faz isso, cara. Deus não gosta desse assunto. Vamos aí, equacionar isso. Não, não, Cláudio, acabou. Não adianta, você pode falar o que você quiser, que não vai mudar a minha opinião. Eu falei, é? E a mulher daí vem chorando perto. Eu falei, então você vem aqui, que eu vou fazer a oração do divórcio pra você. Ele falou, existe isso? Eu falei, fui eu mesmo que criei. É de minha autoria. Ele disse, como é que é? Eu falei, fecha o olho que eu vou liberar você agora. Fica tranquilo. Botei a mão no ombro dele, garrei, porque eu sabia que ele podia, quando eu começasse a orar. Eu falei, fecha o olho. Eu falei, senhor, toma ele na tua mão agora. O senhor sabe que o dia que ele casou, eu não estava presente, mas o senhor estava. E perguntaram a ele se era até que a morte o separa. E ele falou assim. Ele acabou de me dizer que não tem jeito. Separação é inevitável. Então eu queria falar pro senhor agora, em nome de Jesus, mata ele agora. Mata ele, olha. Eu falei, mata ele em nome de Jesus. O cara era pastor, sabia o poder do nome, tentou tirar o ombro e eu garrei. Falei, AVC, AVC. Parada cardiorrespiratória. AVC. Falência múltipla dos órgãos. Mata esse cara. Agora, quando eu abri o olho, ele estava olhando pra mulher dele, fazendo assim, ó. Ei, essa oração é da boa, hein? Ela fez, deu resultado. Quando ele já estava olhando pra mulher dele, dizendo que já queria bater um papo, dialogar e voltar atrás na sua intenção de divorciar, tá bom? Esse pastor é bastante eficiente. Vamos agora para o mãe protetora, isso? Vamos ver como é que é uma mãe protetora. Porque toda mãe é protetora, mas cada uma do seu jeito, né? Ninguém é igual a ninguém. Mas essa mãe é especial. Olha só esse vídeo. Olha só. E ainda incentivou o menino a bater no pai, ó. E a criança aproveitou. Olha, ele vai querer fazer um golpe de judô no bebê, ó. E disse que ganhou. Aí a mãe, quando ele fez o... Deu um chute na cara dele, umas bicudas. É a mãe protetora. Olha lá o bebê também. Tirando a mágoa. No nosso Aldeia Global. Au, au, au. Olha, todos os domingos, 10 horas da manhã, temos Aldeia Global. É imperdível. TV Mascate, você vai no YouTube, tá? Você aciona lá o sininho, adiciona e tal. E aí, toda segunda-feira também, 19 horas. Domingo, 10 horas da manhã. E segunda-feira, 19 horas, você tem Aldeia Global. Au, au, au. É puro deleite, é alto astral. Tempo bom, o tempo todo. Reúne a nata da tribo Manaus. Nós queremos que você reúna a sua família. Converse. Trave um diálogo, porque nós somos seres dialéticos. E somos influenciados pelo mundo. Não podemos controlar certas coisas. Mas a partir daquilo que aconteceu, a gente pode controlar o que a gente vai fazer. E você decidir assistir o Aldeia Global, já é uma excelente escolha. Muito mais saudável, porque quando acabar o programa, você vai estar com outro astral. Você vai repensar algumas rigidez do seu pensamento, né? Flexibilidade cognitiva. Mas você vai ter um pensamento crítico mais avançado e mais aguçado, né? Com esses vídeos que nós mostramos aqui no Aldeia Global. Obrigado por sua cortesia, por estar aí. Mais uma vez, agradecendo a equipe do Frank. Nosso Miguel, Jorge Borão, Dom Miguel. Temos o Maison, o Gabriel. Temos aqui também o Jefferson, o Jair Menezes, Pauline Lima. Temos a nossa gestora, Kelly Coronel. Temos a Sara Breslar. Temos muita gente legal. Cleober Seixas, Rio do Freire. Uma galera que faz um programa como esse. Precisa ser grande, como essa que é a nossa equipe da TV Mascate Aldeia Global. Obrigado você mais uma vez por sua cortesia. Tem mais um vídeo aí? Não? Então é isso aí. Bye, bye, baby, bye, bye. A TV Mascate levou até vocês mais um programa da série Aldeia Global. Au, 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 au. Espero vocês. Domingo, 10 horas da manhã e segunda-feira, 19 horas. Você não pode esquecer disso, tá bom? Arriveder-te. I will be back. Hasta la vista, baby. Matau a todê. Tudo isso é tchau. Vejo vocês no próximo programa, tá certo? Imperdível, tá? Irrepetível, inédito, Aldeia Global. TV Mascate. Tchau. Tchau. Tchau.